Música Nós já andamos um quilômetro e meio, mais ou menos, lá da pousada até aqui. Tá perto de pegar a trilha, né? É, agora daqui uns 500 metros nós vamos entrar na trilha de mata fechada. E o interessante, Cássio, é que até o Arthur de 5 anos está nos acompanhando, né? Isso, esse passeio não tem idade para fazer ele. Agora então, gente, está pertinho já de entrar na mata, de entrar na trilha propriamente disso. Música Aqui nós entramos na mata, né, Cássio? Isso, agora nós vamos passar perto do, por dentro da mata atlântica e vamos seguir o caminho. Passando do lado da cachoeira do Paulo André e chegando na antiga Escolinha da Serra. Quantos quilômetros tem aí para frente? Mais 5 quilômetros. Então esse percurso tem mais 5 quilômetros? Isso. Vambora então. Música Aqui é a famosa Escolinha da Serra. Então aqui é o ponto sinal desse primeiro roteiro que vocês têm. Isso. Aqui era uma escola antigamente? Era a antiga Escolinha da Serra, que Tiradentes tinha. Agora é o quê? E hoje virou uma pousada com essa linda lagoa do lado. Muito interessante, todo mundo está gostando muito. Vamos saber o que os turistas que nos acompanharam hoje estão achando da viagem. Ah, o passeio foi maravilhoso. Sensação de liberdade. Que a gente não tem na cidade e que aqui a gente se encontra com essa serra linda, abraçando a gente o tempo todo. É só felicidade. Eu gostei muito da cavalgada, senti aquele ar na minha cara. O cavalo, ele me respeitou bastante. Arthur, você gostou de vir na cavalgada? Sim. O que você mais gostou? Na cavalo. É? E a senhora teve medo? Não. Eu quero andar de novo. Espero a próxima. A doente na cavalo. Seu José é lindo. Aqui então, através da agência de viagens Estrada Real, você coordena isso tudo. O turista vem, curte essa maravilha, com toda a segurança. Isso. A intenção é que o turista fique uma semana na cidade, tendo tranquilidade, fazer seus passeios com calma, sem pressa, e tendo um bom agrado em seu passeio. Tá ótimo. O Cássio, muito obrigado, viu? De nada. Agora, gente, o que o Cássio não trouxe, eu coloquei aqui na minha matula, a Água Viva, a água mineral mais leve do Brasil. E você pode ser um parceiro nosso e da Água Viva, é isso mesmo. Seja um distribuidor no seu bairro, numa grande cidade, ou então em algum município do interior que ainda não tenha representante da Água Viva. A parceria é real. A Água Viva tem toda a estrutura que você precisa para vender o melhor produto do Brasil, mais leve. Então, seja um parceiro da Água Viva e nós, que trabalhando com a água mais leve do Brasil, você está junto também com a Aviação Cipó. Aí, gente, é só alegria. Porque olha os lugares que a Aviação Cipó vem junto com a Água Viva e você. É muita saúde para Minas Gerais e para o Brasil. Imagine um paraíso. Agora coloque-o em Porto Seguro, de frente para o mar, com um restaurante internacional com jantares temáticos. Junte a este paraíso, apartamentos com TV, ar-condicionado, frigobar e cama box. Área de lazer com piscinas, toboágua, sala de jogos e muito mais. Você está no Bosque do Porto Praia Hotel, que tem tudo para tornar sua estadia aqui inesquecível. Quando vier a Porto Seguro pela CVC, escolha o Bosque do Porto Praia Hotel. Feito em Minas E aqui em Tiradentes, os móveis chamam muita atenção do visitante, que sempre quer levar um de lembrança. Eu estou aqui com o Celso. Tudo bem, Celso? Tudo bem. Que é um empresário de setor que faz móveis rústicos, né? Você produz como? Você faz uma pesquisa? Vê como que os móveis eram antigamente? Como é que é a sua produção? Nós temos peças antigas e peças novas são réplicas. Aí você pega, por exemplo, um aparador, você coloca uma base, você coloca duas gavetas, você coloca três. Você não coloca nada, vai ser uma peça. Aproveita uma prancha, por exemplo, uma prancha de cinco centímetros. Aí você aproveita aquela peça natural, que ela está deformada pelo tempo, e você usa aquela peça para montar um outro armário, né? Esse aqui, por exemplo, é um armário bonito. Parece mesmo da casa dos avós da gente antigamente. E qual é a madeira que você usou aqui? Chama-se madeira de demolição. Ah, tá. Você desmanchou uma casa. Tudo que tem de bom de uma casa de 200 anos. Aí é usada aqui. Aproveita essa madeira. Com essas ranhuras, quanto mais ela... Por exemplo, ela está desgastada pelo tempo. Aí você aproveita. Quanto mais ela for antiga, melhor, ela tem mais durabilidade. Essa aqui parece que você aproveitou uma janela e fez uma porta do armário. Perfeitamente. Aí nós aproveitamos o quadro e colocamos essa janela. Ficou bonito demais, velho. Com uma dobradiça que você é removível, você pode tirar e colocar. Muito legal. E você faz pesquisa, você vê como que os móveis eram antigos, pega livros. Como é que é essa produção? É porque nós temos muitas peças antigas. Então a gente aproveita os desenhos que tinham antigamente também, ou então das peças, e vai fazendo esse trabalho. Se a pessoa trouxer uma foto ou um desenho, você faz o móvel por encomenda? Por encomenda. A partir daquela foto a gente faz o desenho. Pode melhorar o desenho ou então fazer de acordo com o que o cliente quer. Se ele quiser colocar uma parte, quiser tirar um detalhe, de acordo com o que ele quer, a gente vai fazer o trabalho. O cliente é que manda. Ele que manda. Muito obrigado a todos. E continue aí, né? Mantendo a tradição. Que Deus que manda. Que Deus que manda aí das velhas fazendas de Minas, para que nunca acabe. Pobre Deus que quiser, é um prazer. A Aviação Cipó continua em Tiradentes em busca de esportes de aventura. Agora eu estou aqui com o Dalton. Tudo bom, Dalton? Prazer, Toledo. Tranquilo? Tudo ótimo. Nós já fizemos a cavalgada. Agora vamos fazer um passeio de bote pelo rio? É isso? Exatamente. O passeio que a gente vai fazer é o float no rio Elvas. É o rio que faz o abastecimento de água da cidade. E além das paisagens ao redor do rio, a gente tem algumas corredeiras aí que vão trazer um divertimento pro pessoal aí. A empresa dele é muito legal. O iTrip. O i do nosso portal dos associados e trip da companhia aérea aí que vem crescendo muito. É, desde 2009 a gente trouxe do interior de São Paulo algumas experiências que a gente teve lá. E viu em Tiradentes a possibilidade de trazer pra cá também a possibilidade de fazer o float. É, já tá tudo preparado aqui. O bote já tá bem pertinho do rio aqui. Tá, e vamos preparar pra aí então. Vamos lá, Toledo. O que que tem que fazer? Você já andou num bote alguma vez? Não, só nos barquinhos lá em Piracema, vai pintar. Esse aqui ainda não. Bom, Toledo. O bote, ele é o bote do raft, ok? Ele é um bote especial projetado pra salvamento. O esporte, ele veio depois numa adaptação dos remos, ok? E também na maneira em que se senta no barco. A primeira coisa que você precisa aprender é que num barco de raft, você não senta no banquinho, como era pra ser o óbvio, né? Você senta na borda do barco, tá? Procura colocar o pé assim e o segredo tá na remada. Um capacete, porque a gente tem bastante galho no decorrer do nosso trajeto, ok? E o colete, não se entra na água sem colete. Isso é uma regra básica pra qualquer esporte. Tiradentes não é só casarinho bonito, história não, gente. Tem emoção também e esporte de aventura. E aqui em Tiradentes descobrimos a pousada Escola Senac Tiradentes. Eu tô aqui com o Rony, tudo bom, Rony? Tudo ótimo, toleiro. Seja bem-vindo. Nós já estivemos em Barbaceno, no Grogotó, onde você faz um trabalho belíssimo lá de formação de profissionais para a área de turismo. Agora também aqui em Tiradentes. Exatamente. Estamos aí com a primeira escola, pousada Escola do Senac no Brasil e com o intuito de trazer aí a formação profissional para a região de Minas. Isso é muito interessante porque o turismo tem crescido. A gente já falou como que os eventos movimentam a Tiradentes e o turismo tem que ser bem atendido, né, Rony? Exatamente. A pousada tem o intuito de formar os profissionais para atender o meio hoteleiro, mas também está aberta ao público para hospedagem. Nós estamos com ótimas instalações, o pessoal vai gostar muito aí da nova pousada Escola do Senac aqui em Tiradentes. Você já falou que a pousada vai ficar aberta ao público. O restaurante também? Então, o nosso restaurante também vai estar aberto a partir das sextas-feiras. E qual a receita que você vai fazer para a gente hoje? Então, a proposta hoje é de uma base de sorvete, para que as pessoas possam estar trabalhando ali o sabor que quiser em casa. Mas a proposta de hoje é um sorvete de rosa. Nós vamos fazer de rosa, mas você em casa vai aprender uma base para fazer no sabor que você quiser. Vamos contar os ingredientes, então? Vamos lá. Anote aí o que você precisa para fazer o sorvete de rosas aqui de Tiradentes. 200 ml de leite, 200 ml de creme de leite, 70 gramas de açúcar refinado, 2 gemas, canela em pau ou anis estrelado, um pedacinho só para aromatizar. Vamos lá. 200 ml de leite, 200 ml de leite, 200 gramas de chocolate meio amargo. Transcrição e Legendas Pedro Negri